Inscreva-se a gente e a gente não conhecia aquelas coisas. A gente, a gente não sabe saber o que é que eles falam. A gente tem que saber, a gente conversa com os clubes. A gente não vê no coração de todos os clubes. Os clubes, os clubes devem saber. Os clubes. A gente não pode se esconder nem os clubes para não saber. O que é que nós quermos falar? É isso, é isso, é isso.